Fui criança no final dos anos 60 e começo dos anos 70 Era uma época de muitas transformações na estrutura do estado do Piauí e na política brasileira Era uma época também de muita tranquilidade e respeito entre as pessoas As famílias se dedicavam com muito mais afeto a cuidar dos seus filhos A tratar da unidade social A respeitar os valores da própria família, da religiosidade e da nação Que era tida como pátria Meus melhores amigos de infância foram Flávio, neto de seu Bernardino e dona Totonha José Milton e José Hilton, filhos do Adelmar Mariano João, Etinho e Paulo, filhos de comadre Fulô e seu João Que eram vendedores de laranja na porta de minha casa Minha mãe, dona Anaide, era proprietária do hotel Nossa Senhora de Fátima Uma pensão familiar situada na principal avenida da cidade Instalada num casarão de inúmeros quartos Ela contava com a ajuda para cuidar dos negócios e dos filhos de dona Amália Minha querida babá, que era sua irmã mais nova Minha diversão preferida como criança era fazer os meus próprios bonecos de papel E brincar com eles encenando filmes e seriados que assistia na televisão Principalmente Túnel do Tempo, Viagem ao Fundo do Mar e Roy Rogers Havia as novelas fabulosas, como Saramandaia, que contava a história de João Gibão Que era um pavão misterioso Era um jovem que tinha asas nas costas e figurava entre os muitos personagens encantadores daquela trama inesquecível Com Juca de Oliveira, Sonia Braga, Antônio Fagundes e muitos outros atores da maior importância Imagine você que o seriado Suat foi suspenso porque o governo americano entendeu que era um programa muito violento Eles não sabiam nada do que era reservado pelo futuro Havia também a Biblioteca Pública Municipal no centro da cidade, onde hoje é a Câmara de Vereadores Eu frequentava esse espaço como se fosse uma extensão da minha própria casa Foi ali que pela primeira vez tive contato com a magia da literatura Meus primeiros livros de leitura foram Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato E Aventuras de Pedrinho, também de Monteiro Lobato Aliás, sobre este livro é preciso que se diga que vem daí o nome de meu filho Pedro Os jovens, para se divertir, faziam tertúlias, que eram pequenas festas Nas residências dos seus próprios amigos Ou então realizadas em salões de clubes sociais Mas sempre observados de perto pelos pais ou responsáveis Havia na minha cidade três clubes O CRA, que era o Clube Recreativo Altoense O Ideal Clube e o Clube dos Jovens Havia também a churrascaria Paixão, do Martinho Marinheiro E a churrascaria Vilani, pertencente à Dona Carmelita Soares Naquele tempo, algumas festas eram realizadas nos salões internos da Prefeitura Municipal Que ainda hoje é localizada no cruzamento da Avenida Francisco Raulino Com a rua Antonino Freire, bem no coração da cidade Mais tarde é que surgiu a Som Baile E também o Clube do Maximiliano Onde a juventude dançava freneticamente ao ritmo da discoteca No meu tempo de criança, a gente passava muito tempo assistindo televisão Embora o aparelho de TV demorasse muito a ligar Ligava quase uma hora depois que você manejava o botão Porque tinha que acender uma válvula Ela começava com um pontinho branco minúsculo no centro da tela E ia crescendo até preencher toda a tela da televisão E de repente, a mágica acontecia Começava a programação de TV A programação começava às quatro da tarde Com Vila Sésamo, na TV Tupi Só depois é que apareceu a Rede Globo de televisão Aqui pra nós, no estado do Piauí Nossos filmes e seriados prediletos eram Roy Rogers, Tarzan dos Macacos Kung Fu, Os Invasores, Os Guerrilheiros Suat, Viagem ao Fundo do Mar O Túnel do Tempo, Terra de Gigantes Os filmes de Bang Bang com John Wayne e Clint Eastwood Naquele tempo, a gente tinha muito o que fazer Brincar nos quintais, os palmares repletos de árvores frutíferas Se podia jogar bola, se podia encenar filmes que tirávamos da nossa própria imaginação Também se podia brincar na praça Conegonório até 10 horas da noite Sem qualquer preocupação Nossas famílias ficavam sentadas nas calçadas de casa Conversando depois da novela das 8 horas E essa conversa se estendia pela noite adentro De maneira agradável Com o fim de conhecer os assuntos novos da cidade As pessoas E também de aproveitar a cruviana Que é um vento que sopra vindo do litoral por falta de 10 horas da noite A cruviana, na pequena cidade de Alto, o vento litorâneo dos anos 70 Era quase como uma entidade bem fazeja para o corpo e para o espírito de toda aquela gente Mas fazia bem principalmente para a sua mente criativa Televisão havia em poucas casas Mas quem não tinha um aparelho próprio Podia assistir a programação na televisão montada pela prefeitura No coreto da praça central da cidade Em frente à igreja matriz de São José dos Altos O aparelho fora colocado na segunda gestão do senhor José Gil Barbosa E permaneceu até o final do governo de doutor Maninho Que era meu padrinho Uma figura extremamente bondosa Que distribuiu fartamente os recursos da prefeitura municipal Entre os mais pobres Principalmente entre os mais pobres Era uma infância melhor Onde as pessoas se conheciam e se respeitavam Alguns incidentes mais graves Eram tratados com a gravidade merecida pelas autoridades competentes A nós competia exclusivamente aproveitar a vida Depois da minha infância Acredito que a vida se transformou demais Certamente não foi para melhor Porque não existe nada mais encantador Inocente e maravilhoso do que ser criança Crescer Para todos nós que vivemos naquele período de tranquilidade e maravilhas Se transformou numa espécie de martírio A gente simplesmente não queria sair daquele tempo Mas é importante que sigamos adiante Porque acima de tudo Nada existe de mais belo e significativo Do que estarmos vivos Se você gostou Deixa o seu gostei Se inscreve no canal Ative as notificações do sino E aí E aí Obrigado.